Lívia, não esquece que hoje tem prova. Tem prova hoje? E agora o que eu faço? Eu não sei nada da prova, eu só fiquei jogando videogame. Já sei, acho que eu tô ficando aborrecida. Vamos pra escola, Lívia? Estudou pra prova já? Ah, eu tô com febre. Febre? Aham. Então a gente precisa ir no Dr. Dodói. Acho que não precisa, mãe, eu posso ficar em casa mesmo. Não, a gente vai já. E hoje é mais um dia no consultório do Dr. Dodói. Vamos ver qual vai ser a criancinha que ele vai atender. Olá, eu sou o Dr. Dodói e eu hoje estou ansioso pra saber qual criança vai aparecer no meu consultório e qual problema ela vai me trazer pra eu resolver. Secretária, pode mandar entrar a paciente. Oi, Dr. Dodói. Oi, Lili. Você é de novo por aqui? É, de novo. Por que você voltou aqui no consultório, Lili? Ah, eu tô com febre, meio aborrecida. Aborrecida? Então vem pra cá que o Dr. vai te examinar. Hum, mas Lili, fala pro Dr. Dodói o que exatamente você está sentindo. Lili, se você não falar, o Dr. não vai poder te ajudar. Ou você está com problema na fala. Então, é dor de cabeça? É dor de cabeça? Mas quando que começou, Lili? Você dormiu bem essa noite? Sim. Você se alimentou bem? Sim. Tomou um bom café da manhã? Sim. E videogame? Você jogou bastante hoje? Sim. Sim? E por acaso, você tem prova hoje? Sim. Eu acho que eu sei qual é o seu problema, Lili. Ah, é? Sabe? Sei. O seu problema é o mesmo da outra vez. Está fugindo da prova. Eu tenho uma boa injeção pra isso. Não, Lutório, não, Lutório. Eu já tô bom. Sim, volte aqui, Lili. Volte que eu vou lhe dar uma injeção. E você sabe o que que contém nessa injeção? Obediência, dedicação, disciplina e respeito. Então, eu vou aplicar essa injeção em você, pra você nunca mais fazer o que você fez hoje. Mentir, porque isso não é coisa que se faz. Lili, me dê aqui seu braço. Pronto. Pronto, como é que você tá se sentindo? Eu tô bem, doutor. Eu prometo que nunca mais vou mentir. Muito bem, Lili. Assim eu espero. E você sabe, a escola é o melhor lugar, principalmente pras crianças. O tablet e o videogame, deixa pra depois, nas horas vagas. Tá bom, Lili? Tá bom, doutor. Então, dá um abraço no doutor e eu espero não te ver tão cedo, Lili. Tchau, Lili.